O programa em alta está de volta e hoje, excepcionalmente, nós não temos o Alex Ruivo em entrevista. Nós estamos no La Pasta e Jala, aqui da cidade de Sorocaba, para prestigiar mais um evento promovido pelo Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, o Max. Vem comigo. Eu converso com a presidente do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. A corajosa, a nossa heroína Cristina Delanheze. Eu falo corajosa, você sabe por quê, né? Porque a arte no Brasil já é difícil. Trazendo para a nossa cidade fica mais difícil ainda. E todo um sonho de oito anos atrás está se tornando uma grande realidade. Parabéns em nome dos sorocabanos, felizes de estar aqui para poder falar desse semestre, da grande programação que o Max está propondo para nós, cidadãos sorocabanos. Obrigada, Alex. Obrigada por prestigiar o evento e estar sempre divulgando as atividades do museu e a nossa luta do bem. A luta do bem mesmo. Aliás, o museu que tem, talvez tenha sua finalização no final do ano de 2014, feliz da vida que o governo do estado já liberou 2 milhões para o projeto, né? Muito feliz porque nós temos essa verba de 2 milhões do estado e mais uma contrapartida do município de 400 mil reais. Ou seja, até o final de 2014? Nós já estamos no prédio da estação ferroviária. Cristina, eu vim aqui especialmente hoje para falar da programação do segundo semestre. Inclusive com verbas captadas aí do setor privado que estão apoiando de forma intensa estas exposições. O que teremos daqui para frente? Nós temos uma programação intensa. É a primeira vez que o museu consegue realizar uma programação sem criar nenhum hiato durante o ano. Então, 4 exposições, uma de fotografia com um coletivo de 14 artistas, uma individual da Lúcia Castanho, uma artista sorocabana que todos conhecem, uma individual do Marco Gianotti, que são pinturas e desenhos, e uma exposição com o acervo do Max, que nunca foi apresentado na totalidade. Então, as pessoas vão poder conhecer todas as obras do museu numa única exposição. A entrada é gratuita? Todas as atividades são gratuitas, de terça a domingo. Às terças-feiras nós vamos funcionar até às 9 da noite, o que também é uma grande novidade na cidade. E o resto da semana até às 5 da tarde. Aliás, em nome da Editora 2, eu queria agradecer você o apoio do museu, de forma intensa, nos 10 anos da Bianchini, com suas matrioscas. Estou muito feliz de ter essa curadoria assinada pela Cristina, uma mulher de tanto respeito na arte sorocabana. Imagina, foi um prazer enorme. Eu representando o museu, estou sempre à disposição, com o seu trabalho sério aqui na cidade, também apoiando os artistas. Foi um prazer enorme trabalhar com vocês. Obrigada. Que maravilha. Agora nós conversamos com o Papa da Arte no Brasil. Fábio Magalhães. Como eu dizia com a Cristina Delanheze, falar com o Papa da Arte do Brasil, Fábio Magalhães. Que prazer receber o no programa em alto. Muito obrigado. É uma alegria estar com você. É uma alegria estar contigo também. Um grande conhecedor. Rapidamente, o Fábio, que foi secretário da Cultura do município de São Paulo, secretário da Cultura adjunto do Estado de São Paulo, diretor do MASP, um dos fundadores da Pinacoteca da cidade de São Paulo. Ou seja, e nós temos o prazer de tê-lo como, além de um grande museólogo, é o curador do MAX da cidade de Sorocaba. Que alegria Sorocaba tem em poder ter um homem do seu gabarito quando se fala de arte no Brasil. Tudo bem com você? Tudo bem. Só que a alegria é minha de estar em Sorocaba, uma cidade que eu gosto muito. Que eu acho uma das cidades de ponta, de indústria de ponta no Brasil. Uma cidade que tem uma capacidade de criação e de produção e de engenho. Portanto, precisa ter arte também. E eu acho que aqui vai florescer muito o Museu de Arte Contemporânea. Rapidamente, pra falar do processo, da importância que a arte tem na vida do cidadão comum. O que vai mudar pra Sorocaba? O que já está mudando pra cidade de Sorocaba e pros seus entornos? Em relação à entrada do museu pra cidade? Olha, Sorocaba é uma cidade, primeiro, que tem uma qualidade de vida superior. De maneira que... O que é importante a arte? Aí eu tenho o Ferreira Goulart, esse poeta maravilhoso, que diz que a arte é necessária porque a vida não basta. Não basta. A qualidade não é o comer apenas, você ter um bom automóvel. Você precisa ter um sonho, você ter alguma coisa que te dê uma grandeza maior, que amplie você como ser humano diante do universo, diante do mundo. A maneira que a arte, ela tem o seu lugar. E a arte também se transforma. A arte também não se basta em si mesma. Ela não se repete. A cada momento, ela nos surpreende e nos engrandece. Querido Fábio, nós temos agora uma amostra que vai até o final do ano e uma delas que o senhor ressalta com muito entusiasmo é da fotografia. O senhor dizia aqui na sua palestra que o Brasil é uma referência mundial na fotografia. Eu, particularmente, não sabia disso. E nós vamos ter uma grande exposição aqui em Sorocaba. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, pontuar de tantas que nós vamos ter aqui, em especial essa da fotografia. Pois é, quando a fotografia foi descoberta na França e ela se desenvolve na Europa, D. Pedro II era jovem, muito jovem, se entusiasma com a fotografia, manda trazer da Europa os grandes fotógrafos, compra equipamento fotográfico. Um dos maiores acervos de fotografia do século XIX pertencia a D. Pedro II. Então, nós somos detentores hoje de um patrimônio fotográfico extraordinário. E mais, esse amor pela fotografia que surgiu com D. Pedro II nunca deixou, nunca cessou no Brasil. Nós temos grandes fotógrafos, um dos maiores fotógrafos do mundo é brasileiro, Sebastião Salgar. E nós queremos valorizar essa expressão fotográfica. Vamos fazer várias exposições de fotografia. Uma já está agora aberta lá no chalé francês, né? E nós vamos abrir uma importante, uma coletiva com grandes nomes da fotografia brasileira dentro em breve. Prazer em conhecê-lo. Um grande abraço. Seja muito feliz. Eu que agradeço vocês pelo apoio que dão ao Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. E daqui do Pasta e Diala, que apoia a cultura, apoia a arte, apoiando aqui o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, nós vamos até o Shopping Esplanada, onde acontece uma grande exposição da Matel, trazendo as famosas Barbies.